Solenidade da Santíssima Trindade Os Evangelhos revelam só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo nos revela a Trindade Santa como mistério de amor. O Antigo Testamento não revelou o mistério das pessoas divinas, mas do Deus Uno, Onipotente e Misericordioso. O livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 32 e seguintes, fala do Deus da Aliança. Deus Pai, em sua sabedoria, cria o universo e o guia. Moisés, no fim da vida, propõe a aliança de Deus a Israel em sua ação de libertação do Egito. O rosto de Deus se revela ao povo como um Deus amigo e familiar. Atento aos problemas do povo, vai ao seu encontro e fala com ele. Deus é fiel mesmo se Israel lhe é infiel. Deus é próximo mesmo se o povo se afasta dele. Para o povo viver no amor de Deus, deve viver seus mandamentos. Na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, Paulo fala que Deus se tornou próximo a nós, nos tornou filhos adotivos. E por isso, nós podemos chamar Deus de Abá, Pai. No evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, Jesus envia os discípulos em missão para pregar o evangelho e batizar em nome da trindade. No encontro final entre Jesus e os discípulos surge a fórmula trinitária do batismo cristão. Pelo batismo, participamos da comunhão de vida ou graça divina. A iniciação cristã na igreja tem duas etapas, ensino e batismo. A catequese se inicia com as palavras e gestos de Jesus. O batismo cela a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Celebrar a trindade nos convida a contemplar Deus amor, que vive em comunhão de pessoas e nos convida a participar de sua vida. Não quer dizer entender o mistério de Deus em três pessoas. Diz o prefácio, com o vosso Filho único e Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos, a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas da mesma natureza e igual majestade. Tão grande mistério supera a nossa capacidade de entender. Mas temos a noção de Deus, com Jesus que nos revelou, não ideias, mas um Deus amor, que nos dá a participar de sua vida e seu amor. E Cristo nos diz como, se alguém me ama, guardará minhas palavras e meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Esta é a nossa maior alegria, sermos templo da Trindade Santa. Em nós está o Pai que nos chama do nada, dá-nos o sopro da vida, um nome e confia-nos uma missão. Em nós está o Filho que dá sua vida por nós e nos convida a ser sua imagem. Em nós está o Espírito Santo, luz e força de Deus. Essa maravilha começou no batismo. Do Pai somos filhos amados, do Filho somos irmãos, vivendo sua vida e missão. Do Espírito Santo temos a vida divina. A relação com as três pessoas divinas é que devemos cultivar diariamente. O nosso compromisso batismal é de sermos reflexos da Trindade, sinais de comunhão, partilha e esperança, num mundo dividido, egoísta e sem esperança. A Bíblia relata que após falar com Deus, a face de Moisés foi iluminada de uma luz tão intensa que não se podia olhar para ele. Que assim seja para nós, que após nosso encontro com Deus hoje, as pessoas que encontrarmos, vejam em nós a luz de Deus, luz de quem se encontrou com Deus. Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.